Música Fala galera, beleza? Pedro Gomes sendo mais um vídeo pra vocês Hoje rapaziada, como prometido, vamos começar a nova temporada aí do canal E hoje eu vim trazer código pra vocês, mano, desculpa pelo áudio se ele estiver um pouco ruim, sei lá Porque eu tô gravando seu microfone aqui, então tipo, tá bem pai Mas é isso rapaziada, vamos lá Bom, tô aqui na minha conta do COD O nome dela é Torette, mano Não me pergunte por que Torette, porque eu não sei, tá ligado? Na época que eu comecei a jogar eu coloquei esse nome Sei lá o que eu pensei, acho que era pra ser Toretta Ou sei lá, tá ligado? Eu uso essa arma aqui, mano, que é uma ISR-1 Não sei o nome exatamente dela na vida real, mas no jogo ela é essa Ela usa um silenciador, uma mira a laser, acho que não, ela não tem laser Pente alongado, uma arma muito bonita e eu curto demais Tô com essa personagem aqui A Cruel, acho que é assim o nome da personagem Ganhei ela recentemente, eu tenho alguns outros personagens também aqui Que eu já ganhei, que no caso é esse aqui Este aqui E esse aqui Esse aqui que eu tô usando ultimamente eu tô curtindo demais Bom, sem enrolação, cara, vamos lá, mano Vou entrar aqui em destaque E uma parte que eu gosto, curto muito jogar, né, mano É em grupo, eu acho que é essa aqui Combate de quatro Acho que é essa aqui, ó Lute apenas com as armas atribuídas Esse aqui, ó Lute contra o tempo Mas acho que você combate em grupo Que é onde eu curto mais Eu acho que é esse Que é esse, né, mano Esse aqui Mas vamos lá, rapaziada Espero que vocês gostem Eu vou nesse aqui Minha melhor partida que eu matei, mano Foi Vamos lá, mano Matei um ali Olha aqui Deixa eu ver pra onde tá rolando aqui o tiroteio Que eu vou pra lá, mano Ele tem um carinha ali, ó Nossa, tá meio a daça Olha, tem um aqui Deixa eu ver Deixa eu ver onde tem outro Tá rolando um tiro aqui Matei outro aqui Nossa, tem três Matei dois Cadê o resto? Nossa Ai, não tá errando o tiro não, menino Voltando aqui, cara Ó, matei dois Nice Ó, papei aqui, ó Cara, eu tô usando fone via bluetooth Então tá com delay Não dá desgrama aqui Cadê? Eu vi dois caras aqui passando aqui Olha lá o cara Atrapassou ali, mano Matei dois Tá vindo outro aí Nice Vou matar aquele daí também Mais um Cadê aqui? Nossa Cadê o cara, mano? Como assim? Nossa senhora, mano Matei um ali Tem outro aqui Nossa, nossa, nossa Matei Nossa, dei capa, mano Tem muito, mano Estão vindo daqui Matei? Acho que não, hein Ganhamos O cara O cara Matou aqui Bom, matei 18 Empatei com o primeiro lugar É, foi mais ou menos ali Não foi muito bom Mas dá pro gasto Vamos aqui em luta aleatória, mano Quer dizer Combate em grupo, mano Vamos em combate em grupo Vamos testar aqui Ih, tem que baixar, mano Vou esperar baixar aqui Já que eu volto com vocês Bom, rapaziada Já carregou aqui Vamos iniciar Bom, eu tô com esse fuzil aqui Mas eu tô pensando em montar uma Uma sniper Acho que pode ser chamada assim Nossa, esse aqui é um contra um, mano Duelos Nossa, esse duelo é tão tenso, mano Dependendo da pessoa que você pega Não tendo uma estratégia boa Você Vamos começar aqui, cara Vamos começar pra ali Se não tiver uma estratégia boa Você perde aqui, mano Nossa, pulou pra cá Ah, mano O delay do fone atrapalhou Não escutei os passos Ai, que baia Boa Matei 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 Dois Mais dois eu ganho Mais dois eu ganho Acoxinha uma safe aqui Vai querer entrar ali, ó Boa Peguei uma estratégia boa Aqui Um lugar bom Ele vai querer entrar de novo, mano Já meti a fuzilada nele Acho que aqui é o único ponto de entrada Além desse aqui do lado Boa Acho que agora ainda tem mais uma partida São duas partidas, mano Foi um ponto muito bom Que eu peguei ali no segundo andar Ele sempre tentou subir ali pelo lado Oxi Tem 100, mano Sou acostumado com essa arma Eu não sei se ela é um Nossa, mano Foi um delay absurdo, cara Boa Nice Matou, velho Ah, mas a doze dele é muito mais apelona, mano Bom, peguei a doze que ele tava usando Agora eu vou tentar pegar ele, mano Porque aquela ela espalhava demais Tá ruim de mirar o menino, mano Boa Matei Mais um e o meu ganho, mano Mais um e o meu ganho Olha o cara ali, ó Aí não tá pelão não, menino Fuzil mesmo, mano Quanto fuzil Bagulho de doze não é comigo não, cara Vou tentar mais esse aqui Cadê o cara? Nossa, deu uma largada aqui, bonita Olha, ele vai subir lá pra cima Tentar pegar pra ele, ó Vou pegar algum cover aqui Pra ver Boa Empate, mano Vai Cadê o maluco, velho? Boa Nossa, eu quase peguei o fogo, mano Boa Vou pegar ali por cima Boa, mais um e o meu ganho Mais um e o meu ganho Aí vai ser nice demais Boa, rapaziada Ganhei Ganhei Tenho sem essa, hein Se liga na jogada Ele nem me viu, mano Bom, rapaziada Então esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês curtirem e dão feedback legal Vou trazer mais pra vocês aqui E no próximo vídeo Talvez vocês vejam a minha snipe, né, mano Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri